Maravilha de Deus, Frei Galvão, hoje em festa no céu, com certeza, canta Deus junto a nós a canção, no milagre do pão desta mesa. Querido devoto, devota de Frei Galvão, paz e bem. Durante muitos anos, Frei Galvão exerceu o ministério sacerdotal, sendo um sacerdote segundo o coração do Altíssimo. Foi fiel ministro do Evangelho, sendo um cobertor de pecadores, um confessor sempre solícito, um pregador ambulante na ajuda aos padres de sua época. Era conhecido carinhosamente como o queridíssimo padre Galvão. Nesta novena, vamos pedir por todos os sacerdotes do mundo, pedindo a Deus que mande sempre santos, bons e autênticos sacerdotes para a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ninguém te desconsidere a juventude. Ao contrário, torna-te moderno para os fiéis no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não descuides da graça que tens. Todas as vezes que eu participar da Santa Vista, na hora da consagração, eu rezarei pela santificação dos sacerdotes. Bem como, cada vez que eu encontrar um sacerdote, irei cumprimentá-lo cordialmente. Pois São Francisco dizia, Nada encontro neste mundo do corpo do Senhor, senão o corpo e sangue que eles consagram e administram. Obrigado, Senhor, pelo santo exemplo que o Santo Frei Galvão deixou como sacerdote segundo o coração do Altíssimo. Guardai os sacerdotes mais idosos e fortalecei aqueles que estão em crise em sua vocação. Dai a todos a graça de carregarem a cruz até o fim de suas vidas. Que o povo de Deus reze sempre pela santificação de seus sacerdotes, que amem a cada sacerdote, não vendo apenas os defeitos, as falhas e os pecados, mas apoiando todo o vosso trabalho apostólico que realizam. Despertai sempre novas vocações para a vida sacerdotal, amém. Que o Deus Altíssimo abençoe nosso dia e a nossa jornada, por intermédio de Frei Galvão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Maravilha de Deus, Frei Galvão, hoje em festa no céu, com certeza, canta Deus junto a nós a canção, no milagre do pão desta mesa.